É verdade, já cá estamos, parabéns, o grande momento do grande prémio do Faro. Parece o Chico Dias, que estava aqui ontem. É verdade, minha querida, inolvidável... Ontem não, que vai estar. O Chico Dias vai estar cá. Minha querida, inolvidável, Tânia Rivas de Oliveira. Minha querida, está bem. Catarina Ferreira está aqui connosco. Vem de Palmela, Brejos do Aço. Olá, Catarina. Olá, que linda. E és-te com quem, Catarina, da tua família? Fui para o meu pai, com a minha mãe, com a minha avó e com a minha tia. Com a tua avó e com a tua tia. Olá a todos. Olá, família. Estão bem dispostos? Estão nervosos? Tens irmãos, Catarina? Tenho uma irmã. Também canto fado como tu? Não. É mais velha. Depois já tem a vida dela. Mas claro, não há cá fados. E o que é que tu vês cantar hoje? Vem cantar A Lenda da Fonte. Ai, eu gosto de cantar fado. E há quanto tempo que canto fado, Catarina? Canto fado há cerca de 4 meses. E porquê há 4 meses? O que é que despertou? Foi um concurso que eu fui e gostei muito e entrou a partir daí e comecei a gostar muito fado. Pronto, e ouves-me-te em casa também. Sim. E ficas muito nervosa antes de entrar, de começar a cantar. Um bocadinho. Mas já passou, não passou? Pois claro. E ela, como fadista que vai ser, vai apresentar os músicos que a acompanham. Sidónio Pereira na guitarra portuguesa e António Feiroz na viola. Muito bem. Queres mandar beijinhos a alguém? Para a minha família, para os meus amigos, para a minha turma e para a minha irmã. Tens os amigos, a turma e a irmã, a ver? A minha irmã acho que não. Pois claro, mas tens os amigos e a turma. Está tudo a postos? Está. Então vamos ouvir lá. Catarina Ferreira, lenda da fonte. Maria do Monte Nascida e criada Na encruzilhada, que fica de fronte da fonte sagrada, a lenda antiga. Mas há quem a conte que deixe a um monte, uma rapariga para beber na fonte. E àquela hora, por ela marcada, de noite ou de dia, o Chico da Nora, na encruzilhada, esperava a Maria. Seguiam, seguiam depois, bem juntos os dois, ao longo da estrada. Matar desejos, a sede com beijos, na fonte sagrada. Mas um certo dia, como era esperada, nem encruzilhada, não leio a Maria, a hora marcada. Seus olhos divinos, para sempre fechou, a aldeia rezou, tocaram os chinos e a fonte secou. E àquela hora, por ela marcada, de noite ou de dia, o Chico da Nora, na encruzilhada, esperava a Maria. Mas, ó Santo Deus, curteceram-se os céus, findou-se a beldade. E diz-te no monte, que a velhinha fonte secou de saudade. O cheio não pode acabar. Valeu, garda. Catarina Ferreira, Catarina Ferreirinha. Agora gostou de ouvir. Sim senhor, Catarina, cá mesmo. Que linda. Aqui tens uma recordação do popular coração. Obrigada a nós. Correu bem não, correu? Ai os olhinhos a brilhar. Ai que lindos. Bem-vindos, Anitta. Eu gostei, gostei sinceramente, acho que ela que já está muito certinha, que já está a sentir aquilo que está a cantar, o que é muito importante, principalmente para quem canta fado, a gente tem que sentir aquilo que está, mesmo que não tenha tanta voz, às vezes não é preciso muita voz, é preciso cantar conscientemente, sentir aquilo que está a fazer. E eu acho que ela que já vai por esse caminho, para mim está muito bem. Obrigada. Bom, quase me aprescia a perguntar à Catarina se não queres aqui um bombonzinho, que são muito bons. Bom, bombonzinho é ela. E tu, ora, aí está, estás a ver. Já, foi-te logo lá. Exatamente porque tu és um bombonzinho. E estás muito bonita. Olha, eu gostei muitíssimo de te ouvir cantar. Devo confessar-te a minha surpresa, não é? Porque, como vocês sabem, muitos enviam-me um link na neta, enfim, vídeos feitos com o telefone, qualquer coisa no YouTube, em que muitas vezes a qualidade... Dá para perceber se vocês têm compasso, enfim, se cantam mais ou menos, mas não para depois o que acabámos de escutar. Eu acho que tu estás muito mais madura do que quatro meses, ou do que aos quatro meses tu dizes que cantas fado. Estás muitíssimo bem, cantas muito bem, tens um timbre muito bonito, dizes bem, percebeu-se tudo o que tu disseste. Claro que há coisas em que tu vais melhorar e que vais crescer, mas estás muito bem. Gostei muitíssimo, muito bem. Obrigada. Muito bem, Zé. Muito bem, Catarina. E se quiser votar na Catarina... 760, 100, 302. É o número que vão gravar na Catarina Ferreira. Muito bem. Obrigada, Catarina. Parabéns, Catarina, muito bem. Zé, fica à espera que eu logo mando-te um vídeo da neta, está bem? Está bem. Quer o quê? Quer o Zé falar e aquela menina ali atrás, aos pinotes? Fica à espera, que cá está. Os pinotes no parque infantil. Não, não sei eu cantar. Ah, pronto. Não, graças a Deus. Está mais descansado. Ele é mais a escraver. Canto muito bem. Não, cantas muito bem. Queres que eu cante aqui um fadinho? Não, não é possível. Deixa-te lá. Vamos entrar. Ai, ô Taninha. Fechamos aqui o grande treme do fado. Na velha rua da Palma, onde é o dia.